Muito louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus Venha adorar a Deus conosco Um evento realizado pela Primeira Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapo Caí Desde 1935, transformando vidas em poder da Palavra de Deus Ele tudo cumprirá Vem aí, vem aí O 13º Canto para Cristo Dia 11 de maio às 19h Na Praça Tonico Pereira Ao lado do Ginásio do Baracate Muito louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus Venha adorar a Deus conosco Um evento realizado pela Primeira Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapo Caí Desde 1935, transformando vidas pelo poder da Palavra de Deus Amanhã, hein, varão? Vai ser fortíssimo! Beleza! Amém, querido! Toda a família amanhã, viu? Eu sou uma palma roxa O garoto, tudo bom, querido? Espera amanhã lá, hein? Vem aí! O 13º Canto para Cristo Dia 11 de maio às 19h Na Praça Tonico Pereira Ao lado do Ginásio do Baracate Muito louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus Venha adorar a Deus conosco Um evento realizado pela Primeira Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapo Caí Desde 1935, transformando vidas pelo poder da Palavra de Deus Que tudo cumprirá Boa noite! Quem começou a palma roxa O que é a obra de Deus Vem aí! Vem aí! O 13º Canto para Cristo Dia 11 de maio às 19h Na Praça Tonico Pereira Ao lado do Ginásio do Baracate Muito louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus Venha adorar a Deus conosco Um evento realizado pela Primeira Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapo Caí Desde 1935, transformando vidas pelo poder da Palavra de Deus Boa noite, hein? Boa noite, tá? Ele todo cumprirá Quem começou a palma roxa É fiel pra terminar Vem aí! Vem aí! O 13º Canto para Cristo O 13º Canto para Cristo Dia 11 de maio às 19h Na Praça Tonico Pereira Ao lado do Ginásio do Baracate Muito louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus Venha adorar a Deus conosco Um evento realizado pela Primeira Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapo Caí Desde 1935, transformando vidas pelo poder da Palavra de Deus Ele todo cumprirá Quem começou a palma roxa É fiel pra terminar Vem aí! Vem aí! O 13º Canto para Cristo Dia 11 de maio às 19h Na Praça Tonico Pereira Ao lado do Ginásio do Baracate Muito louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus Vem adorar a Deus conosco Um evento realizado pela Primeira Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapo Caí Desde 1935, transformando vidas pelo poder da Palavra de Deus Ele tudo cumprirá